Música Muito boa noite, hoje quarta-feira dia 5 de maio de 2021 por aqui você já sabe está começando o melhor plantão policial da nossa cidade, o Ronda 23, onde escreveu e não leu Tarja Preta Comeu. Muito obrigada a você telespectador fiel que sempre acompanha a gente em qualquer ponto da cidade ou do mundo e também ao pessoal aí que nos assiste no interior do estado e claro para todos que mandam mensagem no meu Instagram, a gente já sabe, hoje tem o quadro operacionais do Maranhão e por isso o programa fica bem corrido, bem acelerado e a gente deixa as mensagens para amanhã, as mensagens e os alôs, né? E vamos botar o negócio aqui para moer porque eu vou te contar. O programa hoje está que está. E aí o pessoal que quiser mandar mensagem já pode mandar lá no meu Instagram que amanhã eu leio, viu? Instagram, arroba Elinalva Cardoso. Muito fácil, participe aqui comigo, mande a sua mensagem, a sua denúncia que a gente vai aqui ler a sua mensagem ou a sua denúncia. Ontem eu recebi uma de um telespectador que não queria se identificar e sempre eu tenho recebido e aqui a gente vai falar. E já começando, depois de agradecer aqui a sua audiência, o seu carinho, não tem nem como eu começar feliz, contente. Eu estou, como diria o caboclo ali, eu estou indignada. Eu estou indignada, viu, Juninho Guaralho? Porque eu, olhando ali pelas redes sociais, vi um caso grave que uma colega nossa aqui de trabalho, Rita Matos, que faz parte da equipe da Rádio Guará, foi vítima de uma tentativa covarde de assalto. Ela gravou um vídeo e contou todos os detalhes. Agora eu vou contar, eu assim, eu sou bem, todo mundo que já acompanha aqui já sabe, não tem como esconder a indignação. Você de casa vai entender o motivo da minha indignação, porque o vagabundo chega, ele humilha a vítima, uma mulher como essa, uma mulher, trabalhadora, quem conhece Rita Matos sabe, roda aí o mundo inteiro, uma excelente filha, cuida da mãe, da irmã, trabalha, batalhadora, e aí o vagabundo chega, humilha, ela não tinha nada para oferecer, porque ela saiu sem o celular, ela foi comprar o remédio da irmã, próximo onde ela mora, no bairro Bequimão, que está uma desgraça aquele bairro ali, de assalto, de vagabundo, fazendo isso três da tarde. Três horas da tarde, cidadão de bem não tem paz. Ela estava aí na farmácia, ali numa avenida movimentada, que fica ali próximo a um shopping que tem, um shopping ali no Bequimão, e aí por volta das três já está de vagabundo, chegou, e como ela não tinha nada, ele, eu sinceramente, eu já esculhamei tanto, Deus me perdoe, mas eu vou te contar, não tem como a pessoa não ficar indignada com uma coisa dessa, uma covardia desgraçada, uma covardia que fizeram com ela, o miserável agrediu a nossa colega, que gravou uns vídeos, uns relatos muito chocantes, vamos ver agora. Saí e fui comprar um remédio da minha irmã, e não levei celular, não levei nada, porque é bem pertinho da minha casa, resolvi ir andando, e de repente, por volta de umas 15 horas, passa um motoqueiro, se aproxima de mim, e diz, isso é um assalto, fiquei em estado que ele se aproximou de mim, e disse, isso é um assalto, ele falou duas vezes, só que eu não tinha nada, eu só estava com dinheiro para comprar o remédio da minha irmã, que ele se aproximou de mim, que ele percebeu que eu não tinha nada, ou então não estava acreditando que eu não tinha nada, ele desceu da moto, veio para cima de mim, passou a mão, sabe, para saber se eu tinha alguma coisa mesmo de valor, e pelo fato que eu não tinha, ele veio para cima de mim, começou a me bater, bateu no meu rosto, esse lado aqui está até inchado, me derrubou do chão, começou a me bater, minha perda está roxa, meu joelho está arranhado, e eu como sou asmática na mesma hora, a crise de asma veio. Paz, é uma desgraça uma coisa dessa, eu me pergunto, qual a razão, para um demônio desse, agredir uma mulher, gratuitamente, eu pergunto aqui, mas de um certo modo, até agradeço, como eu falei para ela hoje, amiga, agradeça, que esse maldito, esse covarde, poupou tua vida, porque tem uns aí que não poupam, chegam, atiram na pessoa de graça, acabam com a vida da pessoa de graça, porque não tinha nada para oferecer, ela estava só com o dinheiro do medicamento, e ela disse que não tinha, sei lá, quem é doido de sair de casa, com algum objeto na mão, então pode ser de manhã, tarde, de noite, ninguém confia mais, e aí ele não acreditou, desceu da moto, e bateu na Rita, além de xingar a Rita, eu faço um apelo aqui, quem, por favor, segundo a Rita, esse demônio aí, ele aparenta ter entre 20 anos de idade, é magro, e alto, e estava em uma moto preta, eu perguntei da placa, quem é que vai lembrar de placa uma hora dessa, infelizmente não tem como, mas eu tenho absoluta certeza, que esse monstro, anda por ali, e eu peço a Deus agora, a partir de hoje, que peguem esse, essa lástima aí, e dê a ele, o que ele merece, e eu vou te contar, se tu tem pena de vagabundo, eu não tenho, se tu tem, leva para tua casa, bota no teu colo, viu, agora eu não tenho, porque essa gente desgraçada, faz isso aí, com o cidadão de bem, é isso que eles fazem, a pessoa não tem, ele xinga, ele bate, por que essa praga não foi embora, tinha que bater na Rita, toda roxa, toda agredida, toda machucada, olha só que absurdo uma coisa dessa, a coisa que não tem como, a gente ficar revoltado, olha aí, olha a situação, outro dia foram os colegas, Eivaldo aqui, que foi furado, de faca, os vagabundos chegaram para levar a moto, me contou, me contou, já voltou a trabalhar, é uma coisa que não tem como, a gente não ficar revoltado, a sensação, é de impunidade, nesse momento, sinceramente, eu tenho um infarto aqui, porque é revolta, revolta, é uma coisa extremamente revoltante, quando eu vi, esse vídeo, rapaz, eu vou, por favor, ajude a encontrar, este alma cebosa, ajude, por favor, que eu quero mostrar, a cara desse, lazarento do inferno, aqui no programa, por favor, peço aí, a ajuda do pessoal, lá do bairro Bequimão, quem tiver, qualquer pista, por favor, dá até um prêmio, se descobrir, se trouxer, as características, e a gente ajudar, a botar esse cão, dentro da jaula, eu vou te contar, viu, ai, e continuar aqui, e fica aí, minha amiga Rita, um abraço para você, amanhã ela vai estar por aqui, vamos ver se a gente traz ela aqui, para falar um pouquinho sobre isso, situação lamentável, que a gente tem que se expor, todos os dias, vou até, já encerrar por aqui, na de Ninguara, porque se não, se eu for falar, vai o programa todo, e ainda falando de vagabundo, covarde, preste atenção nesse caso, um adolescente, ele ameaçou, a ex-namorada, o infeliz não aceitava, o fim do namoro, e ai ele foi lá, e ameaçou, a vítima, quem vai contar os detalhes, para a gente ai, do desfecho, desse caso, é o repórter Eduardo Gomes, esse trabalho, foi realizado, pela polícia civil do Maranhão, no município de Zedoca, que fica no interior do estado, onde a polícia, conseguiu apreender, um menor de idade, suspeito de cometer crimes, como ameaça, e descumprir, medidas protetivas, de urgência, contra a ex-companheira dele, a vítima, procurou a unidade policial, afirmando que esse menor, teria ameaçado ela, de morte, isso porque, eles teriam terminado, um relacionamento, e ele estava tentando, reatar, esse relacionamento, que havia terminado, há cerca de um mês, a polícia, conseguiu fazer ali, a investigação, e conseguiu localizar ele, o menor foi apreendido, e encaminhado, a unidade prisional, não aceita, e aí ele começa a ameaçar, como é que a pessoa, vai ficar, com quem não quer mais, obrigar a pessoa, viu, é uma doença isso aí, é uma doença, experimenta calçar um sapato, apertado no teu pé, para ver se tu gosta, é a mesma coisa, que obrigar a pessoa, a ficar, continuar, com uma praga dessa, certamente era uma bisca, para ela mandar, pastar, mandar rodar, só pode, ainda é projeto, a adolescência, é um projeto de homem, nem homem não é, isso aí, e nunca vai ser, uma nojeira dessa, e agora, falando aqui, de quatro vagabundos, que foram presos, por uma equipe, do 6º Batalhão, de Polícia Militar, por suspeita, de manter, um motorista de aplicativo, em cativeiro, João Carvalho, tem mais detalhes, uma viatura, então, que ronda ali, pelo bairro da cidade, Operare, fez a, a verificação, por lá, e conseguiu, encontrar o veículo, de acordo com, as especificações, que foram repassadas, via, CIOPS, eles fizeram, então, o acompanhamento, desse veículo, e no cruzamento, da avenida 203, com a estrada da mata, o carro, acabou colidindo, com o muro, foi nesse momento, então, que os policiais, prenderam, os indivíduos, que estavam dentro do veículo, e souberam também, que o condutor, do veículo, estava sendo feito refém, na Vila Nestor, ele foi encontrado, por lá, pelos policiais, amarrado, amordaçado, em seguida, ao encontrarem, o condutor, do veículo, tanto ele, como os, as pessoas, que estavam no carro, que haviam tomado, de assalto, foram encaminhadas, ao hospital, socorrão 2, para saber, se algum, estava lesionado, feito, todos os procedimentos, médicos, todos os indivíduos, quatro, no total, foram encaminhados, para a delegacia, para que fossem, tomadas medidas, de praxe, vou te contar, é outro, é outro, é outra categoria, que não tem sossega, o motorista de aplicativo, é outra categoria, que não tem paz, um dia de paz, que o urbano, miserável, estão atasando, na vida do povo, eu vou te contar, mas graças a Deus, menos quatro, pragas ruins, soltas por aí, para aterrorizar, a vida do trabalhador, a vida do cidadão de bem, bora para o intervalo, né Juninho Guará, porque vou tomar, ali meu calmante, volto já, de volta, e falando, de uma operação, da polícia civil, de combate a roubos, de cargas, aqui no Maranhão, fez um verdadeiro, pente fino, em três cidades, do interior do estado, vamos ver, mais informações, com João Carvalho, uma ação conjunta, de policiais, que integram, o departamento, de combate ao roubo, de cargas, da SEIC, também da SENAR, que da delegacia, de Miranda, no norte, deflagraram, uma operação, que foi denominada, chamada noturna, que teve, como grande morte, o roubo, de um caminhão, bitrem, que estava, com uma carga, de soja, esse roubo, que aconteceu, na cidade, de Dom Pedro, por conta, desse crime, os policiais, então, resolveram, desacadear, essa operação, que culminou, na, nos seguintes números, quatro mandados, de busca e apreensão, dois mandados, de prisão, também, também, houve, apreensão, de uma arma de fogo, calibre, ponto, 40, munições, e acessórios, e além disso, também, houve, a autuação, fragrante, delito, de duas pessoas, por porte, ilegal, de arma de fogo, e, também, resultou, na apreensão, de munições, e outros acessórios, com este resultado, a polícia, pretende, dar, ainda, encaminhamento, no sentido, de, desvendar, o destino, desse caminhão, e parte da carga, também. Parabéns, aí, a polícia civil, por mais esse trabalho, e fazer, aí, esse raspa, na vagabundagem, parabéns. Vamos dar uma pausinha, aqui, vamos falar de coisa boa, você, agora, pode adquirir, produtos hospitalares, descartáveis, com qualidade, segurança, e preços, muito baixos. Na cirúrgica F. Andrade, a sua distribuidora, de equipamentos, de proteção individuais, você pode comprar, uma caixa de máscaras, descartáveis, confortáveis, que molda no rosto, com clipe nasal, ajustável, e tripla camada, por apenas, 30 reais. Isso mesmo, caixa de máscara, descartável, com 50 unidades, por apenas, 30 reais, é promoção relâmpago. A cirúrgica F. Andrade, oferece ainda, condições comerciais, especiais, para empresas. Solicite seu orçamento, pelo WhatsApp, 3012, 4400, ou pelo site, www.cirurgicafandrade.com.br. E lembre-se, o uso obrigatório, de máscara, pela população, é uma medida, simples, para evitar, a disseminação, do novo coronavírus, e combater, a pandemia, da Covid-19. Por isso, não deixe, de adquirir, sua caixa de máscara, descartável, com 50 unidades, por apenas, 30 reais. Cirúrgica F. Andrade, tudo em EPIs, descartáveis, 3012, 4400. E depois, desse super recado, da cirúrgica F. Andrade, vamos mostrar, um atropelamento, que aconteceu, no Bequimão, bairro Bequimão. O motorista, feriu gravemente, o pedestre, e foi embora, sem prestar socorro, a vítima, o que é muito comum. A vítima, foi parar, no meio fio, após a forte pancada. Veja, depois de atingir, o rapaz, repare bem, o motorista, para, olha aí, olha só isso aí, ele para, mas, depois, ele arranca, e foge, do local do acidente. Isso aconteceu, nesta segunda-feira agora, naquela avenida, que vai sair, no antigo, Roxanteiro, sabe? na frente de uma malharia, e de uma oficina mecânica, e até agora, ninguém sabe, ninguém viu, quem é, esse motorista, irresponsável, e, vagabundo que fugiu, sem prestar, criminoso, vagabundo, fugiu sem prestar socorro, a vítima. A única informação, é de que ele é morador, do bairro Bequimão. Quem souber, quem é, esse criminoso, por favor, denuncie, pelo 190, ou mande a denúncia aqui, para o meu Instagram, que a sua identidade, vai ser preservada. Olha aí, o moço ficou derrubado no chão, caído, e as pessoas se aproximaram dele, para ver se estava morto. O motorista, criminoso, foi embora, nem aí, está vendo? Está se mexendo ali o pé, segundo as fontes, ele sobreviveu, a porrada. Mas, isso é muito comum, infelizmente, a grande maioria dos motoristas, fazem esse tipo de crime, cometem esse crime, e vão embora. E isso é crime, hein? Não prestar socorro à vítima, é um crime grave. Parece que ele está desmaiado ali, será que está, rapaz, disseram que ele não morreu. Está se mexendo ali, mas o gelo, a porrada foi forte. Olha aí, Para divulgar o vídeo, o pessoal do bairro Bequimão, está aqui, Bom dia, gente, queria pedir a ajuda de vocês, divulguem esse vídeo, para achar esse responsável, que fez isso com o meu pai. Fez o que fez, ainda fugiu, sem para achar socorro, meu pai chegando do serviço, olha só, olha só, ficar em uma situação dessa, por conta de desrespeito, me ajudem, por favor, está aí o Instagram, o perfil, o pai, meu amigo, o meu já faleceu, infelizmente, mas se fosse com o meu, ia mover céus e terras para encontrar, porque não é possível, que ninguém viu a placa desse motorista aí, isso aí tem placa, todo o carro, a não ser que fosse novo, zero, não tivesse placa, mas com certeza alguém viu, não existe esse negócio de atropelar, não sei o que, ninguém saber quem é não, é só procurar que acha, é só se interessar um pouquinho, e eu espero, bora mandem aqui, pode mandar para cá, eu confio muito nos telespectadores aqui do Honda, os telespectadores aqui, já ajudaram a encontrar cachorro, já ajudaram a encontrar carro roubado, bora ver se a gente encontra esse irresponsável, esse criminoso, ele passar pelo menos um tempo sem o direito de dirigir, eu vou rapidinho para o intervalo comercial, já já eu volto com Operacionais do Maranhão, de volta, e agora chegou a hora do quadro mais esperado da semana, o Operacionais do Maranhão, está iniciando agora a operação, com saturação, na área da cidade operária, na região São Cristóvão e adjacência, com o intuito de inibir a ação, de elementos delicológicos, de crimes, assalto, residência, e a transeúntes da rua, nas ruas aí, então nós estamos passando a saturação, a saturação, e tem início agora, tudo que é nas três horas, que é a tarde. A Música Eu tenho mais de 5 passagens de menor De maior só uma A de onde tem cara de maior de ônibus? É, foi Que ano foi essa de ônibus? 2020, vai 2020, foi aonde? Foi bem na feira que eu cruzei O motor roubou esse ônibus aonde? Lá na perto do motel Diamante Perto da ônibus Música 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 Acabamos de fazer a abordagem Um elemento conhecido com o Matheusinho Aqui da área do São Bernardo O Meio executo mais Na questão do tráfego Já foi preso várias vezes Pelas nossas equipes E agora nós pegamos ele com uma moto De leilão Sem prato e sem documento E ainda por cima Rodando o tráfego com ela Então nós vamos fazer a condução da moto A delegacia da área Para que sejam tomadas as devidas providências É isso aí, gostei de ver Tem que botar vagabundo para circular Para procurar o que fazer Que mente vazia A oficina do cão Aí eles ficam tudo nessa praça ali Ô Correis Ali confabulando Onde é que a gente vai perturbar De quem que a gente vai tirar a paz hoje? Aí fumando de âmbar Fazendo Que não presta Bota mesmo para circular Aí faz um baculejozinho Acha ali o né Ali a ervinha do capeta no bolso E por aí vai O que que essa menina quer, Correis, hein? Quer falar contigo, galera De novo Vem aqui, eu te arrasto aqui Ela gosta Bebel do Vigor Meu amigo Correis Já está aqui Já posicionadíssimo Tem várias notícias Notícias quentes Daqui a pouquinho, hein? No Jornal da Guará A gente fica por aqui E vem aí O Correis Com o Jornal da Guará Muito obrigada pela sua audiência Amanhã A gente se encontra novamente Se Deus quiser A todos Uma ótima noite Essa minha não deixa eu ir embora, gente Deixa eu ir embora Para conversar Ver o que ela quer comigo Tchau Tchau